Aí, bota o colete que lá vem bala, hein? Menta em mil por cento, quatro ponto zero Vai começar, tudo vira terapia Não vou namorar, vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico, o seu desejo realiza Tô te querendo como ninguém, tô escondendo como cê quiser Sua perna tremendo, na, 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 é a terapia É um pente que me apaixonei, não é só putada Na minha é só tá bebendo, é só batidada Desse jeito que tu mexe, já tô camada Nosso casão rolando até de machucada Pra me dar, pra me dar, pra dançar e se emocionar Pra você curtir a montagem, é terapia Empurra, empurra, derruba Eu disse bem cá, pra me dar, pra Deus se emocionar Vou pimentar devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, vou botar, botando nela Só ela me vê que ela já Já vem, cheguei, já sou o Henrique Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top, vê mais só se for agora Graus dos quarenta graus, eu quero terapia De mil e cem, vou levar e adiante E vem me dizendo, ô, que dinheiro é problema Faz por merecer, eu que faço valer a pena Moleque, pô, a pera, que faz investimento Financia, ousadia, lucra com festa na pata Música, ousadia, eu quero paz e manda Se ele gira a onda, o Henrique tira de tsunami Sou no último volume, Zé Povinho fica bravo Nasci pra ser patrão, nunca vou ser funcionário Eu sou o Henrique, cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top, vê mais só se for agora Andado dos quarenta graus, eu quero a terapia Didi de mil e cem, vou levar e adiante É o patrão Breno Marovino Pixbatch, Cachaça Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca, mesmo em mil por cento A noite clara sob a luz do luar Dançamos juntinhos sem nos preocupar O forró toca, nossos corpos avançam Nesse arrasta-pé, sinto amor a despertar O compasso do triângulo, isabumba Nossos corações batendo em sintonia Alegria